Olá! 1º de junho, semana começando e que seja maravilhosa pra você! O mês começando e o que todos com certeza estávamos esperando pra essa época era a água sim. Muitas festas, confraternizações, comidas, bebidas, sorrisos, amostras e por que não gargalhadas ao vento. Mas o momento não é esse. E viemos trazer mais um aviso. Com o agravamento da situação do Covid-19 e o surgimento até o momento de 17 casos em Vila Rica, o presidente da CDL de Vila Rica, Sadi Ramiro, pede a todos os produtores de leite, aos trabalhadores das fazendas e aos produtores rurais para que tenham cuidado. Todo começo de mês, como é habitual, todos vêm para a cidade receber os seus pagamentos e em seguida fazer suas compras de ferramentas, alimentos, de materiais que são necessários para a sua sobrevivência. Entretanto, estamos vivendo um momento no qual o comércio não pode permitir aglomerações. Então, até mesmo para evitar que tenham que ficar esperando do lado de fora do comércio, pedimos que converse com seu amigo, com seu vizinho e procure vir em dias diferentes, até mesmo para resguardar a segurança da sua vida. Tendo em vista que os produtores rurais são pessoas que vivem em zona rural e que estão protegidas da convivência no seu lar. O risco de contaminação é quando chega na cidade. Todo comércio está entristecido em ter que adotar algumas medidas de segurança. Todo comércio está entristecido em ter que adotar algumas medidas de segurança. E, algumas vezes, constranger os clientes, tendo que exigir a utilização de máscaras e distanciamento para a proteção de todos. Entendemos que, às vezes, precisamos coibir a entrada do cliente no momento que ele mais precisa no estabelecimento. Mas o momento é isso. Devemos tomar todas as medidas de precaução para que possamos, o mais rápido possível, vencer essa pandemia. Então, galera, colaborem. É para a sua segurança. Não importa onde você mora, se proteja. Para que o ano que vem, todos possam estar festejando nessa época. Então, pessoal, por enquanto, é isso. Ótima semana a todos. Tchau!